salve nação gamer aqui quem fala é o juba nerd galera estamos aqui no diablo 3 e eu estou trazendo para vocês a localização e como pegar o lugar o lugar exato o cubo de canai uma das ferramentas mais importantes do jogo beleza galera sem enrolação tá aí o vídeo só seguir aí desde o comecinho que não vai ter você vai ter que contar conseguindo seu cubo de canai beleza deixa o joinha fazendo um favor se não é inscrito se inscreva e tamo junto galera o e A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda não 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 Minha ira está baixa Ainda não 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 Vamos lá. Ainda não. 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 Ainda não.